Uma trajetória familiar e que foi ressignificada nas mãos de um engenheiro apaixonado pelo que faz. Eu mesma trago mais detalhes na reportagem sobre a Argos Engenharia e Construções. Uma empresa familiar que estartou nas mãos de Leonardo Hipólito, engenheiro por formação e apaixonado pelo que faz. A Argos nasceu em 1985, foi criada pela minha família, nasceu no ABC Paulista. No meio do caminho, algumas coisas aconteceram e a gente teve que interromper a empresa em meados dos anos 2000. E retomamos as atividades em 2018, já eu formado, com alguma experiência e bagagem no mercado. A Argos trabalha hoje com dois braços. Focados em atender seus clientes no desenvolvimento de obras de alto padrão, oferecem um acompanhamento personalizado, mão de obra qualificada, transparência e confiabilidade. Hoje na Argos a gente faz toda a parte de gerenciamento e execução de obras, que vai desde o planejamento, orçamento, até a execução de todas as etapas de serviço da obra. Um projeto exclusivo merece uma entrega premium. E pensando nisso, a Argos desenvolveu o manual pós-obra ou o manual do proprietário, que reúne todas as informações e orientações referentes ao imóvel. Nosso destaque sempre é a qualidade do atendimento do cliente, um atendimento personalizado, um sistema muito interativo, um aplicativo, onde o cliente tem as informações diariamente da sua obra, na palma da mão. E acho que outro ponto seria, toda obra a gente entrega um manual, onde tem o plano de manutenção, as informações básicas, as builds de projeto, para o cliente levar isso para toda a vida útil da casa, enquanto ele for necessário. E além de todos esses diferenciais, a Argos almeja se tornar uma grife da construção civil e busca tornar os sonhos de seus clientes uma realidade. A gente almeja continuar mantendo a qualidade, isso é primordial, e o atendimento exclusivo ao cliente. Isso nunca iremos abrir mão. Vem desde a criação da Argos até hoje, essa é a característica principal. E para os próximos anos continuar crescendo de maneira estruturada, organizada, investir em tecnologia para essa comunicação com o cliente se manter. E continuar crescendo dentro da região, trabalhando nos condomínios exclusivos, nos maiores condomínios da região. A gente está presente nesses grandes projetos, nessas grandes obras. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma